Eu queria trazer uma novidade em relação ao Vasco e a busca por um técnico. Começaram a circular nas redes sociais informações de que o Vasco está de olho em Fábio Carilli, comandante do Santos, responsável por levar o peixe ao vice-campeonato paulista. Fábio Carilli que deixou meio que a controvérsia do seu contrato lá no futebol japonês. Ele tinha vínculo por lá, o Santos ignorou o pagamento da multa e inclusive vai responder a um processo na FIFA. Já está respondendo. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Carilli para saber se o Vasco de fato demonstrou interesse e se existe alguma chance de um negócio sair. A resposta que eu obtive em relação a esse assunto é estamos conversando. Ou seja, o Carilli hoje conversa, negocia, tenta entender as condições que a 777 impõe para a possibilidade de contratação do treinador. Seria certamente um enorme problema, uma bomba para o peixe, que iniciou muito bem o Campeonato Brasileiro da Série B com duas vitórias em dois jogos, quatro gols marcados, nenhum gol sofrido. E mais de 50% dos jogos do Santos na temporada, sob o comando do Carilli, o time não tomou gols. Já que falei em Vasco, deixa eu só trazer uma atualização importante. O Vasco divulgou seu balanço referente a 2023, prejuízo de 123 milhões de reais. Isso porque na metade do ano o clube precisou investir alto em reforços e também na comissão técnica, sob o risco de ser rebaixado. Então, os custos foram muito maiores do que as receitas, o que justifica esses 123 milhões de reais de prejuízo. Só para completar, ainda assim, o balanço apresentou uma receita recorde na história do Vasco, 364 milhões de reais, 170% de aumento na comparação com 2022, quando o Vasco havia arrecadado 135 milhões de reais. Em relação a pagamentos das dívidas, a 777 já pagou 120 milhões de reais. Foram 90 milhões no ano de 2022, 120 milhões no ano de 2023. Mas, para efeito de contabilidade, esses 120 milhões se transformaram em apenas 60 milhões de reais de queda de redução da dívida. Ela era de 700 milhões de reais, está na casa dos 640 milhões. Essa redução menor se dá porque muitas das dívidas pagas foram com juros da própria dívida. Bom, vamos falar sobre o jogo, mas também sobre o balanço que foi divulgado pela Vasco da Gama Saf. O Vasco da Gama Saf divulgou o balanço, o Vasco associativo não, e você vai entender por que um sim e o outro não. Fechado? Então, vamos embora. Vamos com tudo, porque hoje, na estreia do técnico Rafael Paiva, em treinamento ele dirige o time, a tendência é um esquema com três zagueiros. Essa é a tendência, Rojas, Maicon e Léo. Paulo Henrique e Piton, meio campo com esforça Hugo Moura, Matheus Carvalho, esforça Galdames, Hugo Moura. Enfim, qual vai ser a configuração? David Verrete, goleiro Léo Jardim. Não deve fugir a isso um 3-5-2 para fechar a casinha, para não sofrer contra um adversário que vem de grandes resultados, principalmente a vitória em cima do Boca Juniors. E é um time que o Voivoda já dirige há quanto tempo? Vice-campeão sul-americano, enfim. Não é um time que a gente vai pegar que esteja em formação, como é o caso do nosso time. Então, assim, tem muita coisa hoje em jogo. Principalmente, torcedor, a questão envolvendo o lado emocional. Um bom resultado, vitória é excelente, um bom resultado, um empate, por exemplo, devolve a confiança que está abalada com a saída do treinador, do Ramon Dias, com a conversa com os torcedores, com a pressão toda e justa que vem acontecendo. Então, assim, um bom resultado, um empate, um excelente resultado. Joga o Vasco de novo com o Astral lá para cima, para encarar uma pedreira domingo, que é o Atlético Paranaense. Bom, torcedor, deixa eu entrar aqui num assunto que fui dormir bem tarde. Comecei com algumas pessoas ontem, algumas eu não consegui, outras sim, porque o Vasco, da Gama Saf, divulgou o balanço, e já trago essa informação aqui para vocês, vocês estão vendo, 164 milhões depositados em ativos intangíveis, superando os últimos sete anos combinados, 120 milhões amortizados de dívida somente em 2023, somando 22, dá 210 milhões da dívida de 700 milhões. Óbvio que, por conta da taxa Selic, por todo o endividamento que há no Vasco, há um crescimento dos juros. Então, se você somar o que foi pago do que já foi pago em juros, você tem uma dívida líquida de 60 milhões de reais paga. Bom, vou trazer esse quadro para você aqui da receita bruta do Vasco da Gama. E você está vendo a evolução, pegando o ano de 2016, quando teve 303 milhões de reais como receita, 2018, 347 milhões, e foi o ano em que o Vasco voltou a Libertadores, e depois veio caindo, 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 até que consegue, nessa última temporada, 364 milhões de reais. Ah, Azevedo, mas teve o aporte. Sim, teve uma entrada importante de receita. Porém, o Vasco colocou como uma receita diferida a venda dos direitos de transmissão. Não incluiu como uma receita líquida. Alguns clubes apresentaram o balanço ontem e colocaram. O Vasco preferiu não, até porque geraria lucro, algo que a operação ainda não gerou. Nos dois anos de SAF, ainda não obteve lucro, ou seja, não há dividendo a discorrer também, a dividir com os sócios, 777 e Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa outra tela sobre os gastos operacionais, para que as pessoas entendam, assim, quando eu falo aqui no canal, gente, não é só aquisição de jogador, você tem os custos, as despesas, a folha salarial, o dia a dia, as viagens, o hotel, tudo isso entra como despesas operacionais. E o Vasco teve, além da aquisição de ativos, que entra também como investimentos, e não são representados apenas na aquisição de ativos, esse quadro mostra que há uma evolução da capacidade financeira do que o Vasco chama de companhia. Reparem que pulou o do ano passado, o do ano retrasado, melhor dizendo, 203 milhões para 415 milhões de reais. Torcedor do Vasco nunca ficou tão aflito por um balanço, porque muitas notícias começaram a sair, spoiler, estavam sendo dados, e quase todos infundados. Eu tive o cuidado de ler, óbvio que eu não sou formado em ciências contábeis, mas tive o cuidado de ler. E ao ler, você se depara com questões técnicas que fogem ao seu conhecimento, mas muito do que está ali, você consegue entender com a máxima clareza. Balanço auditado. Há uma referência do auditor de que o Vasco, por mais que tenha dado esse salto no pagamento das dívidas, na ampliação da receita, o Vasco precisa controlar os seus gastos e aumentar as receitas para que o endividamento não aumente. Estou mostrando na tela para você, por exemplo, a dívida líquida hoje do Vasco. Como ela veio evoluindo? Chegou em 2020 com 1 bilhão e 24 milhões. Veio reduzindo. Na gestão anterior, ela aumentou, reduziu, até que hoje está no nível de 740 milhões de reais. Claro que isso faz parte, inclusive, da obrigação da 777, desse montante aí, tem obrigação da 777 fazer o pagamento. Uma coisa que me chama muito a atenção, e eu fui olhar isso, quando a gente observa como foi o exercício 2023, direito de transmissão, quase 100 milhões de reais, bilheteria, marketing, repasse de direitos federativos, enfim, vocês estão vendo aí várias receitas. Por que que totalizou 363 milhões de reais? Somados todos esses valores apurados, como receita líquida operacional, turda colina, sócio torcedor, tudo isso faz parte. Agora, torcedor, vou colocar aqui embaixo para você, um trechinho, está no balanço, está publicado, do Vasco da Gama SAF. Repare ali, parcelamento junto à Companhia Estadual de Água e Esgoto, do Rio de Janeiro, a CEDAI, referente aos débitos de 2015 a 2021, três gestões aqui, devendo água, contas de água em aberto, conquistação prevista para esse exercício 2024, parcelamento junto aos órgãos da Procuradoria Geral, da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de equacionar o passivo fiscal do Vasco. Não é da noite para o dia. Há um ano e meio, a companhia, o Vasta Gama SAF, vem constituindo novas receitas, buscando diminuir o passivo. Precisa melhorar? Precisa. Tecnicamente, dentro de campo, precisa evoluir para que essas receitas aumentem? Claro que sim. Mas você olhando, e eu vou trazer uma live aqui, nessa semana, quero ver se eu faço, não sei se amanhã vou conseguir fazer, na quinta-feira ou na sexta, com especialistas para diminuir qualquer dúvida, diluir um pouco mais o balanço do Vasco. Para que você, torcedor, tenha a sua opinião, consiga fazer o seu juízo de valor. Como, por exemplo, nessa tela que eu mostro aqui, quando está ali provisão para riscos judiciais, contingências, trabalhistas, cíveis, CNRD da CBF, enfim, todo o balanço tem isso. No ano passado, o do Vasco da Gama, do associativo, tinha exatamente isso. E tinha na provisão, inclusive o ex-presidente Jorge Salgado emitiu uma nota oficial ontem, combatendo o que o associativo indicava que ia assaltar de 25 para 200 milhões, só que ninguém conseguiu comprovar isso. Porque ontem, 23h59, encerrou o prazo para a divulgação do balanço. O Vasco da Gama associativo emitiu uma nota dizendo que, por conta das dificuldades de documento, das informações, das não passagens de bastão, enfim, da gestão passada, eles não conseguiram fazer o balanço, infringindo uma regra, inclusive. Curioso que todo presidente que assumiu, no mesmo período que a atual gestão assumiu, Pedrinho e sua diretoria, conseguiu apresentar o balanço. Foi assim com o Campelo, quando assumiu do Eurico Miranda, foi assim com o Jorge Salgado, quando assumiu do Campelo. Será que só essa gestão teve tanta dificuldade assim? Eu procurei, mas eles preferem notas oficiais, vou procurar de novo hoje, procurei o escritório, que salvo engano, era o que atendia a parte contábil, eu quero confirmar isso hoje, e vou trazer informações para você, torcedor. Porque o que não dá, torcedor, é jogar. Não tinha empréstimo novo, os empréstimos que foram contraídos foram quitados, aliás, empréstimos, inclusive, antigos que o Vasco fez, quando Carlos Leite, Jorge Salgado, eram avalistas, foram quitados. Empréstimos feitos dentro da companhia foram quitados, com bancos. Mas como é que se faz empréstimo? Sim, você paga 2% de juros numa dívida. Se você pega um empréstimo a 0,60, como foi com o Banco Alemão, é muito melhor, você quita aquela dívida. É só parar para pensar, torcedor. Você troca a dívida. Uma dívida a 2% ou a 0,6? É muito melhor. Enfim, importante passar um pouco desse cenário para você, torcedor, porque fica muito disse-me-disse, e está lá no site vasco.com.br para você acessar. A transparência está lá, eu acessei, você pode acessar. divirta-se, leia. Não faça igual alguns conselheiros que não leem, criticam, ou aqueles que nem conselheiros são e jogam para o ar e fazem do seu ouvido um depósito de mierdas. Saiba dissociar. A comissão técnica foi muito importante para a gente, mas hoje precisamos de uma outra, com menos comprometimento que com os jogadores e a SAF. E aí, Edmundo, acabou a partida, aí as informações do Pedrosa dão conta de que chegou no vestiário, o Ramon Dias, o Emiliano, estavam muito tristes e bravos, tanto com o rendimento quanto com os xingamentos da torcida, parte da torcida xingou o Ramon Dias. E aí, ali no calor, eles falaram, teriam falado que não faz sentido continuar, etc. Aí, no que eles falaram isso, os jogadores se reuniram, alguns dizem que até choraram, e pediram para eles ficarem. Aí eles toparam, só que a hora que eles toparam ficar no Vasco da Gama, isso aí eu não estou nem falando se teria ou não ficar, isso aí é um outro assunto, né? Já estava no Twitter, aliás, um texto muito mal escrito do Vasco da Gama, não falando o porquê, nem quem mandou embora, só falando que não fazia mais parte do Vasco da Gama, Ramon Dias, Emiliano, etc. Aí eles foram na coletiva, falaram aquilo, essa informação é do Pedrosa, né? Falaram, não, a gente não esperava ser mandado embora pelo Twitter, parece que incomodou o Vasco da Gama, isso daí, eles teriam falado isso depois de pedirem, supostamente teriam pedido demissão, e é uma zona de mundo generalizada, porque depois tem um outro texto no Twitter, tentando explicar a situação, mas aí já fica muito evidente o amadorismo, porque no momento que posta isso no Twitter, sem ter nenhum documento assinado, sem ter falado com o Ramon Dias direito, com multa recisória alta, isso é um erro absurdo, Edmundo, porque, cara, isso é básico, você não pode chegar e postar no Twitter algo que ainda não está combinado, aí abre o precedente tanto para o técnico ou querer ficar, ou querer a sua multa recisória, Edmundo, isso foi um completo absurdo, bom, o clima fica sempre muito tenso pós-derrota no vestiário, é 8 ou 80, ou é muito eufórico quando ganha, ou é muito tenso quando perde, por isso precisa de gestão, precisa de comandante, precisa de gente lá para blindar, comissão técnica, enfim, o Vasco é um gigante e está tendo muitos problemas, então é natural que a reação da torcida seja ruim, assim como eles foram acariciados, ovacionados quando chegaram e fizeram um ótimo trabalho na temporada passada, natural que agora com os resultados ruins, porque o resultado ruim não é só esse, a gente está falando do jogo, do jogo contra o Criciúma, mas não é só esse, o resultado, vem dos jogos contra o Novo Iguaçu, vem do jogo contra o Água Santa, vem de duas derrotas, tem três derrotas consecutivas, Bragantino, Fluminense e Criciúma, é um acúmulo, não é uma coisa pontual, ah pô, que injustiça da torcida do Vasco, pô, porque ele teve um resultado ruim, não, é uma sequência gigantesca de resultados ruins, no meio disso teve um resultado bom, foi a vitória contra o Grêmio, e a gente sabe muito porquê, Grêmio veio com o time todo esfacelado, né, o Grêmio vinha no momento ruim de algumas derrotas, enfim, é, mas, cara, o CEO, o dono, o presidente, o que quer que seja, tem que estar no vestiário, geralmente, a comissão técnica tem uma sala separada dos demais jogadores, levar pra lá, bater um papo, e, é claro que a, 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 a rescissão contra a tola não é assinada no vestiário, mas há um, um acordo de cavaleiros, né, é claro que quando a cabeça tá quente, todo mundo diz que vai chutar o balde, que não quer mais ficar, que não, que o lugar não presta, e que quer ir embora, isso é natural até, se eu vi um milhão de vezes, quando eu tomo banho, esfrio a cabeça, as pessoas mudam de ideia, eu, sinceramente, não sei quem é que tá com razão, mas se não, eu, eu só posso culpar o Lúcio Barbosa pelo fato dele não estar lá, e do, do cara, do cara que escreveu no Twitter, não ser, não ter sido mandado embora até agora, ou ele vai ficar, vai ficar impune, ele vai, ele corre o risco de causar um prejuízo de 30 milhões ao Vasco, isso só com a multa recisória, fora a sequência, que quarta-feira, tem uma ladeira, uma ladeira, pra subir, correndo, que é o jogo, primeiro jogo da Copa do Brasil lá, lá em Fortaleza, ou você acha que vai ser molezinha lá, embora lá, o Fortaleza vai propor o jogo, e o Vasco tem chance de num contra-ataque sair com um bom resultado, agora, não sei se essa é a ideia do técnico sub-20, é uma sequência de erros, de amadorismo, de falta de conhecimento de futebol, absurda, absurda, não é assim que se, que se faz futebol, não é assim que se, que se, se administra um clube como uma torcida gigantesca como a do Vasco, então, tá tudo errado, tudo errado, tudo errado, a gente vem falando, vem alertando aqui, aí parece só porque eu sou amigo do Pedrinho, porque, é, sempre Vasco ganhou a eleição lá do Vasco, e que eu tenho interesse, eu tenho interesse nenhum, eu não tenho interesse nenhum, até, tô distante deles, meu interesse é ver o Vasco forte e campeão, né, e essa 777 já deu um milhão de demonstrações de que não vai ter um time forte, não vai ter, porque qualquer um que se destaque um pouquinho, eles vão vender, eles vão vender e o pior, e o pior, né, vai sair o balanço aí com um rombo gigantesco, gigantesco, no, nas contas do Vasco. É amanhã, né? É, eu não sei exatamente o dia, acho que é amanhã, mas, mas aí vocês vão entender melhor o que eu quero dizer, porque tá, é um absurdo, tem outro empréstimo pra 777, da, da SAF do Vasco pra 777, não aprovo, que não foi aprovado, não foi autorizado, né, pelos conselheiros, e tem muita coisa, muita, muita, muita coisa, eu, 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 chego a ponto de dizer que tem indícios de que eles estão fazendo muita coisa errada, pra que eu, pra que eu não seja o prejudicado, que fique com essas palavras. O uruguaio Paulo Pesolano é o técnico preferido da diretoria do Vasco para assumir a vaga deixada por Ramon Dias. O profissional está no Valadolid da Espanha e na disputa pelo acesso à La Liga, primeira divisão. O time está na segunda colocação e faltam algumas rodadas para acabar a competição, junho. Essa seria a grande dificuldade para contratar o treinador. Mesmo com essa complicação, a diretoria está disposta a abrir os cofres e pagar para ter Pesolano de imediato. A informação foi divulgada no AV News pelo repórter Joel Silva. O técnico Felipão foi sim sondado pelo Vasco, teve o nome colocado na mesa. Foi oferecido ao Vasco, mas o nome a princípio não agradou da ideia do Vasco é que o treinador seja estrangeiro. Ramon Dias se despediu do Vasco no Instagram. Quero agradecer por tanto amor e carinho neste tempo por este clube gigante. Terão sempre um lugar no meu coração. Vasco me fez cumprir o sonho de trabalhar nesta grande liga. Serei um eternamente grato. O Vasco chega em crise para a partida contra o Fortaleza. A derrota por 4 a 0 em casa, diante do Criciúma caiu como uma bomba em São Januário. O técnico Ramon Dias foi demitido e o clube está sem técnico. Rafael Paiva, treinador do Sub-20, assume a equipe de forma interina. O clube divulgou a lista de relacionados para a partida e não conta com o atacante francês Payet. O francês se recuperou de uma lesão no joelho direito recentemente será poupado. No lugar de Payet, foi relacionado meia do Sub-20, Guilherme Estrela. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.